Agora tá mais limpo. Tá bem bem, hein, amor? Amor, tá famosa, amor. Cinquenta acessos. Tem capilhão de acessos, já. Mostra, tá vendo, amor? Mostra o que é. Aqui é o seu e-mail que tem lá. Aí mostra quantos acessos. O gato toma água. Ó, tá vendo, amor? Aqui é a sua. Ó. 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 Não, eu não.